Música Para roubar a moto, suspeitos usaram esse simulacro de arma de fogo. O crime foi na rua Valeriano do Prado, na Vila Progresso. Dois indivíduos e uma motocicleta, uma Factor roxa, chegaram, abordaram a vítima e levaram a moto dela, empunhando uma arma de fogo, inclusive, foi o que ela nos relatou. E levaram a moto dela, uma Titã 150 preta. Aí, a partir dessas informações que a gente teve no local, e através da vítima, ela tinha anotada a placa. Fomos atrás da placa, do endereço. Pouco depois do crime, durante patrulhamento na Vila São Pedro, a polícia chegou até o dono da moto usada no assalto. Durante a abordagem, ele entrou em contradição, mas acabou dizendo que havia emprestado o veículo aos suspeitos e contou também onde eles estariam. Ele havia nos informado que estavam em um local e havia emprestado essa motocicleta para outras duas pessoas que estavam lá no mesmo local, inclusive fazendo uso de entorpecente. Esses dois saíram nessa motocicleta e provavelmente foi eles mesmos que fizeram esse roubo. No interior da casa, a polícia encontrou as duas motos, a que a dupla usou para cometer o crime e a roubada. Os suspeitos, dois menores de idade, foram encaminhados à delegacia. Eles alegam, negam o crime, falam que não foi eles, mas da mesma forma eles contradizem porque eles falam que realmente eles saíram na motocicleta, pegaram a motocicleta do proprietário e saíram, mas com um álibi de que saíram para buscar um outro amigo deles. São menores, a ficha deles não vai incriminar, vai ficar aqui no máximo, cinco dias já vai sair. Então, daqui cinco dias eles vão estar na rua de novo, trazendo mais transtorno aí para a gente. Tá bom, tchau.